Dia do Médico, eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Nelson Solano, médico cardiologista, diretor do Hospital do Coração, que há 25 anos se reuniu com um grupo de outros médicos e decidiram empreender em prol da saúde do Rio Grande do Norte, construíram o Hospital do Coração, essa unidade hospitalar, que é referência não só no Estado, mas para todo o Brasil. Tudo bom, Dr. Nelson? Um prazer ele receber aqui mais uma vez no Guia Viver Bem. Um prazer, Juliano, novamente estar aqui com você, nesse bate-papo bastante saudável, interessante. Esperamos contribuir aí para que se conheça mais um pouco sobre a nossa profissão, sobre o médico, a medicina, enfim, tudo que se pode falar de saúde, que é um dos maiores bens que nós temos. Para começar, Dr. Nelson, vamos falar sobre o exercício da medicina atualmente. A gente vê aí todo esse avanço da tecnologia, a inteligência artificial, mas eu queria saber quais são os desafios de ser médico nos dias atuais. Olha, os grandes desafios que o médico e a medicina vivem no momento são desafios trazidos pela globalização do conhecimento, a velocidade de difusão da informação e também a velocidade como a tecnologia evolui. isso tudo traz também como consequência notícias que muitas vezes não são verdadeiras, que podem trazer impacto para a saúde das pessoas. É muito comum hoje, quando você vai aos congressos, nós termos mesas discutindo exatamente o que é fato, o que é fake, o que é verdade e o que é mentira, entre tudo que é divulgado pela internet. Então, esse é um desafio que nós, primeiro, precisamos continuar atualizados para que possa fazer diferença entre essas notícias verdadeiras e essas notícias falsas. E a população precisa ser esclarecida disso. Outro grande desafio do médico no momento é que o fato da ciência evoluir muito mais rápido, a influência da tecnologia no diagnóstico e no tratamento da saúde das doenças também faz com que nós tenhamos que acompanhar não só a evolução da ciência, a inteligência propriamente dita na área da saúde, como também a evolução da tecnologia, das mais diferentes formas. A inteligência artificial veio para ficar e eu acredito que vai trazer uma grande contribuição, principalmente na área de diagnóstico. E nós, sinceramente, esperamos que seja uma área onde as mentiras, as fakes, elas sejam inibidas e que a inteligência artificial possa trazer aos pacientes e a nós, profissionais da saúde, facilidade em fazer bons diagnósticos e determinar o melhor tratamento para o paciente. Acho que esse é o maior desafio que nós vivemos. A gente acompanha o aumento da expectativa de vida da população, a medicina tem evoluído bastante, tem garantido mais longevidade para essa população. Mas quando a gente volta para os hábitos saudáveis, que são tão importantes na preservação da saúde, que muitas vezes é aquela parte que depende do paciente, mas ele não consegue se engajar nesse tratamento não medicamentoso. Como é que o médico pode ajudar nesse processo? Trazer o paciente para essa autorresponsabilidade que é tão importante na preservação da saúde? Eu acho que aí o melhor canal de comunicação com a população são as grandes campanhas de saúde pública. Nós no consultório também fazemos isso, mas você divulgar as boas práticas de prevenção, as boas condutas alimentares, atividade esportiva e assim por diante, higiene mental também, alguma coisa que possa também relaxar a sua mente e diminuir o nível de estresse. O grande meio de você fazer isso e atingir a grande população é através das campanhas de saúde pública, que são feitas principalmente pelas sociedades brasileiras, das nossas especialidades, socialidade brasileira de cardiologia, dermatologia, psiquiatria, todas essas grandes sociedades fazem campanhas mensais, anuais, divulgando as boas práticas que previnem o surgimento das doenças, como também o governo federal, estadual e municipal permanentemente, periodicamente fazem essas campanhas. Eu acho que nós evoluímos muito nisso, acho que a população hoje, além disso, as redes sociais já esclarece bastante. E aí o que precisa também é que o cidadão, o brasileiro de uma forma geral, a brasileira de uma forma geral, ele precisa ter consciência que tem que fazer a parte dele. Então, nós passamos a informação, essa informação chega na comunidade, chega na população e ela então precisa utilizar essa ferramenta como a forma dela mesma se autodeterminar. Todos nós sabemos do risco que traz à saúde o cigarro, o excesso de álcool, o sedentarismo, a gordura, tudo isso traz malefícios à saúde. Então, precisa que nós, a população, cada um de nós, no seu dia a dia, tome a sua consciência como um instrumento de prevenção e com isso você tenha melhor qualidade de vida, menos doenças na sua vida e possa ter uma longevidade maior. Doutor Nelson, você falou aí nas redes sociais, né? E hoje é um canal de comunicação entre médico e paciente. Muitas vezes o paciente chega na frente do médico já com muitas informações sobre a sua doença. Como é que o senhor vê essa participação do médico nas redes sociais? Eu falo isso tanto como médico e também como paciente. Juliana, eu vejo isso hoje, eu sinto isso, acompanho isso nos meus dois universos que eu atuo, né? Na assistência médica, como médico, cardiologista e também na gestão. Há muito tempo eu faço gestão na área da saúde, me considero um empreendedor nessa área, né? Participei do desenvolvimento do Hospital do Coração, continuo trabalhando nessa área de gestor. E muitas vezes o paciente ou seu acompanhante, quando procura o paciente, o médico no seu consultório ou o hospital para fazer qualquer procedimento, um simples exame de sangue ou uma cirurgia cardíaca, ele já traz a sua listinha de preocupações, de perguntas para fazer ao médico. Então é muito importante que a gente esteja atualizado e que a gente tenha a paciência e o compromisso com as pessoas de que elas sejam bem informadas. Até para que fique consciente dos riscos que tem aquele tratamento, né? Dos riscos que aquela doença pode trazer para ele, para que a pessoa possa se engajar e cumprir o tratamento que é proposto pelo seu médico. Eu ainda acho que isso é um item muito importante. O médico precisa conversar mais. No dia do médico é importante que nós, médicos, possamos também divulgar isso, né? De que nós precisamos ter paciência para explicar aos pacientes, aos seus familiares, que muitas vezes são muito ansiosos, né? O melhor caminho. E quais as ações que dependem do paciente e do familiar. Por mais que o médico queira que aquilo ocorra, só vai acontecer se a relação médico-paciente for uma relação forte, sincera, respeitosa e que resulte na execução do plano terapêutico proposto pelo seu médico. Doutor Nelson, vamos falar agora sobre o Hospital do Coração, sobre esse projeto que foi pensado por médicos lá atrás, há quase 25 anos, né? Vocês não estudaram para essa parte da gestão, mas decidiram sim empreender. E como é que é hoje olhar lá para trás, para aquele projeto inicial, e ver essa realidade que é hoje o Hospital do Coração? Eu considero que a minha geração de médicos, com certeza é a primeira geração que percebeu que para o médico desenvolver plenamente as suas atividades, aplicar completamente os seus conhecimentos, poder trazer para os seus pacientes o que há de melhor, o que há de mais avançado, como técnicas para tratar, curar ou amenizar a dor, ele precisa também ser empreendedor, ele precisa entender um pouco de gestão, ele precisa muitas vezes entender bastante que ser médico hoje não é apenas estar no consultório, atendendo o seu médico e passando, prescrevendo os seus medicamentos ou as suas ações que devem ser feitas, além de medicamento, tem muitas outras. Então, a minha geração, felizmente, eu tenho muita satisfação em dizer isso, em ter participado desse momento, foi um momento muito importante para nós, que pudemos executar o projeto, planejar, executar, realizar, crescer, desenvolver, porque quando nós começamos isso lá no início dos anos 90, metade dos anos 90, 92, 94, 95, não se fazia nada de cirurgia cardíaca hemodinâmica em Natal. E foi essa minha geração, um grupo de 10, 15 médicos, inicialmente 10, que depois nos tornamos 15, que decidimos fazer em Natal o que naquela ocasião não era feito. Tivemos essa coragem e empreendemos inicialmente num outro hospital e depois decidimos que para dar um passo maior e ter um crescimento mais efetivo, veio a ideia de desenvolver o Hospital do Coração, que é um projeto que agora em janeiro vai completar 25 anos que foi inaugurado, 21 de janeiro de 2000 nós iniciamos nossas atividades e daí em diante não paramos mais, e tenho certeza absoluta que nunca mais vamos parar. Acho que o Hospital do Coração vai ser muito longevo e eu me sinto muito feliz, me sinto até com, assim, me emociona às vezes falar do hospital, porque foi um projeto que eu coordenei com o apoio de muita gente, isso não é obra de uma pessoa só. Dos meus 15 sócios, dos meus 157 funcionários que iniciaram no primeiro dia suas atividades aqui, hoje já estamos aí em torno de 1.100 funcionários no Hospital do Coração, é um hospital que, focado na área da alta complexidade, e cada vez procuramos desenvolver treinamentos, ações, investimentos que possam agregar o binômio segurança e qualidade na assistência. Segurança para o paciente, uma assistência segura, qualificada e humanizada. Esse é o que me dá mais prazer e satisfação fazer hoje dentro do Hospital do Coração. Vamos falar de números, como é que você pode traduzir o Hospital do Coração em números hoje? O Hospital do Coração, o Hospital do Coração hoje tem 169 leitos, dos quais 60 são leitos do UTI. Trabalhamos com todas as áreas da alta complexidade, desde a cirurgia cardíaca, imudinâmica, neurocirurgia, ortopedia, cirurgia vascular, otorrino, oncologia, então todas as áreas onde se considera procedimento de alta complexidade, nós atuamos até mesmo os transplantes, que já fizemos transplante renal, transplante de coração, transplante de fígado, e hoje somos um hospital transplantador habilitado, autorizado pelo Ministério da Saúde, o que faz um diferencial muito importante. Em números, também nós temos hoje um movimento mensal aqui no hospital, quando nós somamos mais ou menos o volume do que ocorre aqui entre atendimentos de pronto-socorro, cirurgias, laboratório, e exames de imagem, nós temos aqui aproximadamente uns 12 mil atendimentos mês, o que dá aí 130 mil, 140 mil atendimentos ano. é um movimento que nos surpreende, porque é um movimento diário, se você considerar que todo dia passa aqui no Hospital do Coração, entre pacientes e acompanhantes, cerca de mil pessoas, você fica imaginando, meu Deus, é muita gente circulando num ambiente que às vezes parece pequeno, mas é porque são muitas atividades que ocorrem simultaneamente, é um que vem para a internação, é outro que vem para o exame de sangue, outro para fazer uma tomografia, outro para o pronto-socorro, outro, enfim, são vários serviços que nós prestamos, não só aos pacientes que estão internados, mas também aos pacientes externos, os pacientes que procuram só para fazer um exame de sangue, para fazer um raio-x, uma tomografia, também nós fazemos esse atendimento. Além de sermos ainda pioneiros num tipo de atendimento chamado de check-up executivo, que é muito interessante, o paciente chega no hospital por volta das seis, seis e meia da manhã, meio-dia já sai, com todos os seus exames feitos, pelo menos aí cerca de 40, 50 exames, dependendo da idade do paciente, do perfil desse paciente, e com todos esses exames laudados, e com o médico que lhe avalia, e lhe dá um diagnóstico de como está o seu estado de saúde, se precisa de mais alguma avaliação daquela que ele fez. Então, tudo isso continuamos nesse trabalho que tem sido a nossa tônica diária. Vamos falar agora para os médicos que estão chegando no mercado, para os estudantes que sonham com essa profissão. A gente vê muita gente hoje optando pela medicina, pensando aí no lado financeiro. Mas o que é que um médico precisa para desempenhar bem sua função, para exercer uma medicina bem-sucedida? Eu queria... Eu fui professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte durante 32 anos. Então, isso me dá... me dá maturidade e conhecimento para falar um pouco sobre a evolução das escolas médicas do Brasil. Eu tenho a impressão que a preocupação que nós temos no momento com relação aos jovens médicos é principalmente com a qualidade da sua formação. E é fato de que nesses últimos 20 anos no Brasil houve uma proliferação de escolas médicas, muitas sem a qualidade necessária. Porque se não tem uma estrutura adequada, não vai ensinar com qualidade. E essa baixa qualidade do ensino de algumas faculdades que tem nesse Brasil afora, isso vai fazer com que o médico jovem tenha menos conhecimento do que o jovem de 20 anos atrás. Então, ele tendo menos conhecimento, é muito importante que ele faça cursos de pós-graduação, que façam residências médicas. No Hospital do Coração, nenhum médico entra numa escala de plantão ou faz alguma atividade técnica dentro do hospital se ele não tiver pelo menos dois anos de alguma residência médica, de alguma pós-graduação. Tem muitos médicos do Hospital do Coração que tem uma média de seis anos de pós-graduação. Ele fez seis anos na sua escola médica e ficou mais seis anos fazendo uma residência de uma especialidade e depois fazer de outra para ser homologado como especialista naquela área, como é a cardiologia. Hoje, para você ser um cardiologista, com título de especialista, você faz seis anos de faculdade, dois de clínica médica e mais dois de cardiologia. Então, eu acho que para os novos médicos, eles têm certeza que se ele tiver uma boa formação, se ele tiver a capacidade de ouvir o seu paciente e nunca deixar de examinar esse paciente, pelo menos tocar no seu pulso, pelo menos examinar o seu tórax ou o seu abdômen, dependendo da especialidade, mas não se pode aceitar que um médico jovem queira ser um bom médico se ele está num plantão e não examina aquele paciente que ele procura, por menor que seja essa queixa. Então, eu acho que para os médicos jovens, eles têm certeza que para o sucesso dele, basta que ele tenha uma boa formação, paciência para ouvir o médico e o mínimo de comprometimento de que esse paciente não é do convênio A nem do convênio B. ele é paciente dele. Médico tem paciente e paciente tem médico. Nós não podemos perder essa identidade da medicina e todos eles terão um mercado de trabalho ainda bastante acessível aos bons profissionais da medicina. E espero que o governo federal também mude sua política de ensino médico para que as escolas médicas melhorem o seu padrão de qualidade, ter uma fiscalização maior do MEC, e que se ponha critérios para se abrir escolas médicas no nosso país. Para a gente terminar, doutor Nelson, o que é ser médico para você? O que é que representa essa profissão na sua vida? Ser médico é muito mais do que ser profissional. Porque muitas vezes você é demandado não para trabalhar como médico apenas, você é demandado por atender a uma angústia de alguém, a um conselho para alguém. É uma profissão que ela não é regida apenas por leis trabalhistas. A medicina é um pouco de arte, um pouco de ciência, mas é muito de humanidade. Não tem como um médico estar num local qualquer e alguém passar mal e ele não se apresentar como médico. Pouco importa quem é essa pessoa, então faz parte da índole e da nossa formação ter essa disponibilidade como um profissional que vai estar sempre disponível e precisa ser assim. Há quem precisar do seu serviço médico, principalmente numa situação de urgência e emergência, que isso não pode ser negado a ninguém, senão é uma omissão, é uma negligência e é um fato muito negativo para um profissional da área da saúde, principalmente se ele for médico. e aí